Música 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 Pessoal, me ajuda pra vocês aí, mano, na humildade mesmo Ô tia, que hoje eu consegui comprar um botijão de casa lá, velho, tô precisando comprar um comidão pra sair a casa lá, mano, eu tô sem dinheiro aí Você gostou de dar uma coisa pra quem não, pô? Na humildade mesmo? Quem não, mano Não, mano, por favor aí, ajuda aí, pô, só pra comprar uma Nossa, que que isso? E aí, brother Só tem cartão? Só tem jeito não, só tem cartão? Tem problema não, tio, você tá na casa tem uma maquininha aqui, tá ligado? Uma maquininha aqui, ó, pode passar aí Oxi, maquininha de cartão, você tá pedindo os móveis É que hoje a tecnologia tá avançada, né, mano? Música